Ó pessoal, vou dar outra dica. Aqui ó, nós temos o coletor de óleo, tá um pouco escuro, mas aqui ó, tem bastante óleo. E esse óleo aqui eu vou tá utilizando aí pra poder acender a churrasqueira. Só você colocar aí no recipiente aí, que vai dar pra você tá acendendo a churrasqueira. Belezinha? E esse meu casamento, é algo que você quer ir pintar, seu rosto é meuavoir. Bem, é só os meus Dingen, é só eu vou passar e eu vou passar e eu vou conseguir passar e eu vou ver. Obrigado.